A confiança é muito grande, quem duvida é porque não conhece o sistema. Há 20 anos, 10 eleições para contar em pleitos, Ronaldo atua como mesário. Participar das eleições de alguma forma é muito importante para qualquer cidadão. Assim como ele, outros 200 mil mesários vão participar deste momento em Minas. Em Belo Horizonte são 18 mil, mas nem todo mundo tem tanta experiência. Para Raquel, atuar como mesária é novidade. Um novo contato com a urna que agradou. Ela é auto-explicativa, os dizeres vêm na tela. Então qualquer dúvida, ela mesmo se explica. Então não tem nada de bicho de sete cabeças, é bem fácil de mexer assim. Novatos, veteranos, todos recebem treinamento. Simulam situações que vão vivenciar no dia das eleições. Aprendem sobre cuidados que vão da identificação do eleitor a questões de acessibilidade, que deve ser garantida nas 50 mil sessões de votação no Estado. Teremos a auditoria que será realizada em tempo real na sessão eleitoral. Teremos o QR Code que vai mostrar, que dá transparência ao resultado da eleição. Outra novidade é o aplicativo, destinado exclusivamente aos mesários, que está disponível para download. Voluntários bem treinados ajudam a garantir segurança e confiabilidade nas eleições. Um detalhe importante da participação dos mesários é justamente para demonstrar a lisura, a transparência do processo eleitoral, no sentido de que as urnas são, sim, extremamente seguras, é impossível a sua violação. Então os mesários também são testemunhas de que isso é legítimo no processo eleitoral. Obrigado.